Trabalho para casa Vestir um edredão Tendências à parte, a verdade é que vestir um edredão pode ser muito, muito irritante. Mas não tem de ser. Basta seguir os nossos passos e caminhar para uma cama bem feita em poucos minutos. Vire a capa de edredão do avesso e estique-a na sua cama com a abertura virada para os seus pés. Pouse o edredão em cima da capa e o na ponta com ponta garanta que estão bem alinhadas. Depois, começando pela parte de cima, comece a enrolar o edredão na sua capa como se fosse um wrap ou um burrito ou outro rolo culinário qualquer. Quando chegar ao fundo da cama, insira o edredão dentro da capa que deixará de estar do avesso, começando por cada uma das pontas. Depois, repita exatamente o mesmo no centro do edredão. Por último, desenrole o rolo e está pronto a dormir. No final, não tem de agradecer. Só de bem, adormecer. IKEA. Não há casa como a nossa.